Pontoável para os campeonatos europeus, tanto nos automóveis como nas motos e quodas, a prova espanhola da Baja TT de Eresa da Extremadura, aquela que se disputa mais perto de Portugal, contou, como vem sendo tradicional, com uma significativa participação lusa. Na competição Auto, destaque para o segundo melhor tempo absoluto obtido pela dupla João Ferreira e David Monteiro em Mini, equipa que em Portugal venceu as duas provas já disputadas. Posição seguinte para Edgar Condenso nesta 4 Ranger, o piloto que no ano passado tinha sido neste mesmo traçado o mais rápido. Pedro Dias da Silva foi outro piloto em destaque ao levar esta Volkswagen a Maroc a realizar o quarto tempo absoluto. Vice-campeão na categoria T2 no país vizinho e no arranque para uma nova temporada no campeonato espanhol, Fernando Barreiros impôs-se de forma clara no prólogo, alcançando um tempo canhão. Seguiram-se na classificação FIA as duas máquinas da cativa, o Mini de José Henrique Silva e a Mercedes pilotada por Alexandre Franco. Bons andamentos evidenciaram ainda os pilotos da PRK com os Canam T3, Filipe Carvalho e Filipe Nascimento. Disputando apenas a competição nacional, Michael Brown em Porsche e José Feria em 4 Ranger foram o primeiro e o segundo entre os concorrentes da categoria Open, enquanto Henrique Lourenço se apresentou aos comandos deste magnífico Mitsubishi Lancer. Na competição moto, o piloto oficial da Xerco, Rui Gonçalves, fechou o top 5, enquanto entre os quad, o domínio foi luso com o campeão europeu, Luís Pimenta, a ser primeiro à frente do madeirense Nuno Correia, ambos em Suzuki. Na segunda etapa, os pilotos irão ter pela frente dois setores seletivos com quase 300 km cronometrados. Abertura